Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura Online, a sua revendedora virtual, real e muito leal. E aqui a gente veio mostrar pra vocês em primeira mão o Luna Confiante. Isso tem lançamento? Tem Natura. O Luna Confiante é a nova versão da linha Luna, que são os perfumes mais vendidos da Natura. Por que, Grazi? Porque eles conseguem agradar o maior número de brasileiras. Ele tem um caminho olfativo leve, um caminho olfativo floral, que é o preferido das mulheres brasileiras. Então, se você quiser dar um presente, não tenha medo. Luna, a linha Luna da Natura vai agradar em cheio a grande maioria das suas amigas, das mulheres do seu meio, que você quer presentear. E até você, né, que tá assistindo aqui, claro, merece o melhor. E o Luna Confiante, ele veio substituir alguns lunas que saíram. Tá sempre se renovando, né, a linha de perfumaria da Natura. A gente segue tendências internacionais. A Natura é a única casa de perfumaria que tem uma perfumista dentro de casa, que é a Verônica Cato. E ela, sempre em parceria com grandes nomes da perfumaria mundial, desenvolve perfumes que são a sua cara. E esse novo Luna Confiante, ele tem por dentro da fragrância um chip musk envolvente e marcante, que acompanha todos os momentos. Se ele é dia, noite... Então, aqui nessa linha, né, de leve a intenso, o Luna Confiante, ele vai ficar entre o Luna Radiante e o Luna Absoluto. Então, ele tá ali entre o moderado. Ele tá bem no moderado. A embalagem segue a tradicional embalagem do Luna, com esse mini saia, né, ele é mais clarinho embaixo, e esse marrom rosado, né, em cima. E o que eu posso contar pra vocês? Ela é inspirada na autoconfiança da mulher, de personalidade forte. O chip musk envolvente e marcante, que combina o conforto e a sensualidade do musk, a potência madeirada do patchouli, com toque de kumaru, ingrediente da biodiversidade brasileira. E pra quem indicar? Pra mulheres autênticas, de personalidade forte, que sabem o que querem. E também pra clientes que já conhecem o Luna, né, que vão adorar mais essa novidade natura. Gente, a gente ama a linha Luna. É realmente uma das linhas que mais vende aqui no nosso espaço. Eu vou deixar o link, tá, pra vocês estarem comprando aqui direto com a gente, Grazi Cosméticos. Qualquer dúvida, tem o nosso zap também, pra vocês tirarem qualquer dúvida, tá? Eu agradeço muito. Já deixa like, se inscreve no canal. A gente sempre tá aqui contando todas as novidades pra vocês. Um forte abraço, um beijo perfumado pra todas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.